E a gente recebe agora no estúdio o Sérgio Antiqueira, que é presidente do Sindicep, o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite. Muito obrigado. Bom, tudo bem? Não está tão bem assim, né, Sérgio? A gente sabe que você participou de toda a mobilização que ocorreu nesta semana, referente a tudo isso que está acontecendo, inclusive foi machucado, né, de forma truculenta como a polícia tratou os manifestantes. Inclusive a sua perna está até com fachada. Conta pra gente como aconteceu, como que você está nesse momento? Pois é, a truculência, a gente poderia dizer até que deveria ser esperada, porque em metade de novembro a tropa da GCM recebeu equipamento novo comprado pela prefeitura, granada, bomba de gás, balas, até um preço, até que, acho que, o preço de 2016 era cerca de 300 reais uma granada dessas que estourou na minha perna, né? Uma granada de bomba de gás lacrimogêneo, mas assim, que tem, não é só dano moral que ela faz, ela penetra. É, e também tem um risco grande. E aí a sua perna está enfaixada ali, você está com uma mobilidade um pouco reduzida. Está, está com um ponto, precisa tirar um estilhaço de borracha. É que a gente não vai conseguir ver, porque ele está com calço, mas ficou bastante feio, assim, o machucado, né, Sérgio? Foi, foi, e desnecessário, porque não estava nenhuma agressão, estava com as mãos levantadas para o policial, eles miraram na perna, tiraram a granada, ainda eu voltei lá, que eu pedi para ser atendido lá dentro, também spray de pimenta no olho, ainda me bateram, tudo, eu insisti lá, os servidores que acabaram me tirando de lá, mas é para demonstrar, assim, que mesmo você fazendo uma resistência pacífica, a agressão é espontânea, o objetivo deles, estavam preparados, né, isso é uma postura do Milton Leite. Olha, só te interrompendo um minutinho, Sérgio, assim ficou o estado da sua perna ontem, né? É a perna direita do Sérgio, que ali teve estilhaço. Isso, na parte de baixo, que teve a penetração do estilhaço de borracha, que atravessou a calça jeans e entrou na perna. Mas o mais importante disso tudo é que demonstra que estavam preparados mesmo para receber os servidores com pancadaria, porque eles fizeram toda a tentativa de votação, achando que ia ter pouca gente, principalmente depois passado o Natal. Mas até o próprio vídeo do OTA aí, que denuncia a troca de cargos por voto, né, essa indecência, né, da parte do Bruno Covas aí e do Dória, já em março, né, demonstra, deixou, acho que, muito irritados os servidores, que estão vendo confisco salarial de 11% para 14%, aumentando um confisco salarial para, justamente, bancar cargos e vereadores, né? Você acredita que foi algo já pensado, principalmente porque a votação foi depois, né, do Natal, muita gente não estaria na cidade, então pensaram, não vai ter tanta movimentação, mas foi o contrário, né? Com certeza. De sexta-feira, do dia 21 às vésperas do Natal, para o dia 26 aumentou o número de participantes na rua e essa era a tendência mesmo, né, mas eles aprovam, votam, votam, votam mesmo, põem a truculência mesmo para tentar impedir os servidores e essa é a prática do governo Bruno Covas e Dória. E, Sérgio, a primeira reação da categoria após a aprovação, né, pela Câmara do Projeto Previdenciário foi anunciar a decretação de uma greve. Essa paralisação, ela já está sendo organizada? A que pé está isso? Sim, já ontem, já saindo da manifestação, mesmo com o pé no fachado, a diretoria se reuniu, justamente para já começar a cumprir a decisão da Assembleia, que foi uma Assembleia conjunta, né, de todos os sindicatos que estavam ali presentes, que decidiu por uma greve a partir de 4 de fevereiro. Por que 4 de fevereiro? Porque é o retorno das aulas, não faz sentido fazer uma greve durante as férias escolares, né? Não é só professor que vai estar, mas nesse período, assim, de janeiro, a gente está planejando justamente fazer um comando de greve com a ajuda dos profissionais da educação, né, para a gente visitar os hospitais, as unidades UBS, unidades vigilantes sanitárias, os CRASC de assistência social, os CELS, onde tem os professores de educação física, os bibliotecários também, cemitérios, né, os trabalhadores da prefeitura como todas e a parte administrativa. Você acredita que com essa pressão pode haver alguma mudança, Sérgio? Olha, a gente tem o exemplo de Florianópolis, que eles perderam na Câmara Municipal, depois eles fizeram uma greve e o prefeito foi obrigado a voltar atrás. Então, nós já temos uma história de luta de municipais que fizeram o prefeito voltar atrás com greve. Não num período de férias, que é por isso que eles jogaram para agora a votação. Mas no começo do ano, com certeza, tem um outro efeito na cidade. Agora está aí a importância, né, de um sindicato forte, unido, né, atuante aí, para poder, toda essa mobilização. Com certeza. Apesar deles terem conquistado os votos à base de troca de cargos com os vereadores, os 33 votos lá, fizeram um café da manhã, semana passada, um dia antes da primeira votação, Bruno Covas fez um café da manhã com os vereadores, semana inteira, os jornais dizendo que ele ia fazer a reformulação dos cargos e das prefeituras regionais. Então, é uma coisa escancarada, eles não escondem o que eles estão fazendo. Isso deixou os servidores muito irritados, mas, assim, com certeza, a base, os trabalhadores saem fortalecidos da luta, da resistência que eles fizeram lá, com uma disposição muito grande para fazer essa greve e organizar em pouco mais de um mês, a gente organizar uma greve, a gente pretende que seja a maior da cidade, inclusive maior que a de março. Perfeito. Sérgio, obrigado pela sua participação, melhoras aí nas condições da sua perna e que vocês consigam reverter essa situação, melhoria aí para os professores. Servidores da Prefeitura de São Paulo que agradecem. Obrigada mais uma vez, Sérgio. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto.